O que é o Sino? O bloqueio de Amber Ele fica aqui embaixo, vou mostrar aqui pra vocês O SX tá aqui E logo em seguida Já tem o bloqueio naval onde a gente encontra a próxima pista Não é difícil de achar a pista aqui dentro Ela tá perto do local Onde fica a corrente do bloqueio Só tem que se ligar nos guardas Que são chatos Eu queria evitar confusão Mas vocês me conhecem, né? É meio complicado, deixa eu mudar meu inventário Dá um descanso pra minhas espadas Porque as minhas espadas Eu uso elas direto Vou variar um pouquinho com o nosso machado Vamos ver Provavelmente ele tá em entrada Oi Morreu Pronto, assim ele não Me torna paciência Eu acho que é aqui já? Ah, tá aqui mesmo Não, não, peraí Não é aqui não Ah, tá aqui embaixo Ali embaixo tá a nossa pista Vamos ver como é que eu faço pra chegar na parte de baixo ali Deixa eu pegar esse cara aqui pra não me torrar a paciência Pronto Esse aqui é chato Ah, vou acabar com aquele lá também Vamos ver Será que é aqui? Ah, é aqui mesmo Só que tá bloqueada a porta Então Eu vou ter que vir pra cá Primeiro Ah Não tava paciência Deixa eu ver Como é que eu vou fazer o acesso ali Por aqui não dá Ah, ali tem uma portinha Eu acho Será que essa tá aberta? Vamos aí Vamos aí Sobe Tá, tá aberto Não, peraí Tá não Aqui, ó Fica vermelho Aê Pronto Até que não me meti em tanta confusão aqui, né E aqui tá a nossa pista Aí quando nós coletamos ela E pronto Apareceu o nosso amigo Ocino aí pra infelizmente ser Morto Vai do que merecido, né Pra fazer besteira Vamos localizar ele aqui Ordem Marcar no mapa Vamos no mundo E ele está Bem perto do monastério Tá bom Vamos até lá, então Então, pessoal Cheguei aqui no monastério Onde está o nosso queridíssimo Né Ele está logo aqui embaixo da gente Ele está cercado por guardas, tá Ó Aqui está ele Aqui praticamente não tem como escapar, né Vou ter que Ter que me meter em confusão Não tem jeito Então Vamos acabar com ele de uma vez E se meter em confusão Busquei prazer com a prata Que recebi da Ordem Distribuí também A muitos necessitados Não se segue pelo brilho De sua sede de sangue Prata compartilhada Sempre tem um preço Qual o problema? Fiz o bem a partir desse suposto mal Beneficiei vidas Vidas muito mais valiosas Que a prata que as comprou Não choro as vidas perdidas Em troca da caridade obtida Ei, chefe Já chega Eu atento por Cristo Hum Tá indo uma cofa Mas é isso aí Pegamos então mais um Da Ordem dos Anciões Né Espero que esse vídeo tenha sido Explicativo o suficiente pra vocês Que vocês tenham gostado Né Vídeo simples Né Não tem muito o que fazer É fácil de achar os Anciões Né É só seguir as pistas Mas é isso aí Se vocês precisarem também De mais dicas É Gostar Gostariam de saber mais coisas Sobre o jogo Sei lá Sobre a armadura que eu uso Sobre as armaduras Que tem pra venda Na loja Elix Né Basta vocês deixarem Nos comentários aí Me perguntando Que eu respondo isso Direto pra vocês Beleza Então tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau